Atmosfera densa, montanhas impactantes, rios, lagos e mares gigantescos. Um breve olhar é suficiente para convencernos da natureza singular de nosso planeta azul. Embora especialistas tentem já há algum tempo rastrear um gêmeo cósmico da Terra, essa busca emocionante ainda não encontrou nenhum corpo celeste alienígena que pareça tão favorável à vida quanto o nosso lar terrestre. O que não significa, porém, que não existam objetos astronômicos que de fato exibam paralelos notáveis com nossa Terra. Se você está pensando em Vênus, que no passado era frequentemente chamado de irmão da Terra, está enganado. Na verdade, não é outro planeta que é o corpo celeste mais parecido com a Terra no sistema solar, mas uma lua. Para ser preciso, Titã, o maior de todos os satélites conhecidos de Saturno. O que conecta um empolgante satélite ao nosso mundo natal e como os dois objetos diferem drasticamente um do outro, mostraremos no vídeo de hoje. Animado com as emocionantes descobertas e espetáculos únicos do universo, Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space para atualizações regulares sobre esses temas empolgantes. Com seu like, você nos mostra que podemos deixá-lo entusiasmado com o conteúdo de nossas postagens. Titã Porque Titã recebeu o nome da divindade mais poderosa da mitologia grega, fica claro quando examinamos as dimensões desse corpo celeste empolgante. Com cerca de 5.150 quilômetros de diâmetro, Titã não é só o maior companheiro de Saturno, mas também a segunda maior lua do sistema solar, perdendo apenas para Ganymedes, satélite de Júpiter. Do ponto de vista atmosférico, Titã é a única lua do sistema solar a ser cercada por um denso envelope de gás. É justamente essa atmosfera densa e rica em nitrogênio que coloca Titã em foco sempre que surge a questão de corpos celestes semelhantes à Terra no sistema solar. Os dois objetos astronômicos também têm em comum a existência abrangente de líquido. No entanto, a superfície da lua de Saturno não é adornada por acúmulos de água líquida, mas por lagos de metano e etano líquidos. Gelo de água também pode ser encontrado na superfície externa da lua gelada, mas como a temperatura média da superfície é de menos 180 graus Celsius, o gelo da água tem consistência de rocha de silicato. Se quiser encontrar água líquida na imponente lua de Saturno, terá literalmente que olhar mais fundo, mas falaremos disso depois. Primeiro, vamos dar uma olhada em como é a face de Titã. A face da lua de Saturno Uma coisa é certa, de todos os corpos conhecidos no sistema solar, Titã tem os contornos de superfície mais parecidos com a Terra. Mas também é verdade que sua superfície é composta de materiais totalmente diferentes do que o exterior da nossa Terra. O fato de agora termos uma imagem bastante reveladora da face da poderosa lua de Saturno se deve à missão Cassini-Huygens. Como parte deste ambicioso projeto da NASA, as duas sondas espaciais com o nome da missão aventuraram-se nos reinos de Saturno. Enquanto Cassini examinava o icônico planeta anelado e seus companheiros a uma distância maior, Huygens pousou na superfície de Titã em 14 de janeiro de 2005. No processo, o equipamento técnico transmitiu 72 minutos de dados para a Terra, ampliando muito nosso conhecimento sobre o satélite. Durante a missão, cientistas perceberam, por exemplo, que a atmosfera de Titã é composta sobretudo de metano e nitrogênio. Nuvens de metano foram identificadas a cerca de 20 quilômetros acima da superfície, estendendo-se até o solo em um padrão semelhante a uma nebulosa. A atividade vulcânica também foi detectada, mas seus detalhes diferem significativamente de suas equivalentes terrestres. Assim, em Titã, não é lava quente e brilhante que é jogada na superfície, mas água gelada e amônia. Embora a atmosfera da Lua hoje ainda seja cinco vezes mais densa que a camada protetora natural da Terra, dados de medição indicam que a camada de gás do satélite deve ter sido muito mais densa no passado. Parece que o satélite já perdeu totalmente sua atmosfera uma vez durante sua existência. Além disso, graças a Huygens sabemos que os ventos passam pela atmosfera de Titã, atingindo velocidades de 30 metros por segundo. As formações de paisagem da Lua apresentam-se extremamente variadas. A superfície externa do corpo celeste é adornada por montanhas, vales e extensas paisagens de dunas. A superfície da Lua é, na verdade, muito mais escura do que os cientistas suponham antes da missão de investigação. O solo em que Huygens pousou era comparável à areia ou argila molhada quanto às suas propriedades. Pesquisadores também descobriram quais processos naturais estão subjacentes à formação da superfície de Titã, um ciclo constante de chuvas de metano, rios e lagos. O papel dos lagos de metano O fato de que metano pode existir em forma líquida em Titã deve-se às temperaturas frias dominantes. Enquanto lagos de metano eram antes conhecidos só nas regiões polares da Lua, a missão Cassini-Huygens forneceu evidências de que essas águas especiais também existem nas latitudes tropicais do satélite. Metano na Lua de Saturno desempenha o mesmo papel que água em nosso planeta azul. É responsável pelas formações de paisagens semelhantes às da Terra na crosta gelada da superfície lunar. De fato, hidrocarbonetos líquidos de Titã também estão sujeitos a um ciclo atmosférico fixo de chuva, coleta e fluxo. No processo, o metano líquido corta erosivamente a superfície gelada do satélite e forma relevos montanhosos. Os maiores acúmulos de metano semelhantes a lagos são chamados de mare. Em termos de suas dimensões, tais formações podem ser comparadas a mares interiores terrestres. Krakenmare, por exemplo, tem área de cerca de 390 mil quilômetros quadrados, tornando-o maior que o Mar Cáspio. No entanto, além desses grandes lagos, encontramos acúmulos bem menores em Titã e sistemas complexos de fluxo de metano também fazem parte da face natural do satélite. Embora a Terra e Titã pareçam muito semelhantes à primeira vista, a probabilidade da existência de vida na superfície lunar é quase zero. Devido ao fato de o satélite estar fora da zona habitável, sua superfície não pode sustentar água em estado líquido permanente. A existência de vida em Titã não é categoricamente excluída, porém, só precisamos olhar abaixo da superfície da Lua. Vida em Titã? A razão pela qual Titã pode levar nossa compreensão da evolução da vida em geral a um novo nível é sobretudo porque especialistas suspeitam que nossa Terra primordial possui a atmosfera semelhante à da Lua de Saturno. Durante sua missão, a sonda espacial Cassini descobriu que hidrogênio desaparece perto da base de Titã. Especialistas ficaram surpresos com o fato de que acetileno, um gás incolor da série Alcino, que suspeitava-se presente, não pôde ser detectado. A circunstância coincidiu com o modelo que o astrobiólogo Chris McKay havia elaborado. Dentro desta teoria, o acetileno serve aos seres vivos baseados em metano como fonte de energia ideal. Em outras palavras, é concebível que organismos no satélite consumam acetileno de maneira semelhante às formas de vida terrestres que consomem oxigênio. Para entender como a vida pode evoluir sob as condições de uma atmosfera titânica, pesquisadores da Universidade do Arizona realizaram um experimento empolgante em 2010. Primeiro, misturaram os principais componentes da atmosfera de Titã, nitrogênio, metano e monóxido de carbono. As substâncias foram então expostas a fortes radiações de rádio em um ambiente sem água. Como resultado, os aminoácidos glicina e alanina foram formados no decorrer da série de testes. Estes são nada menos que os blocos básicos de construção de todas as proteínas terrestres. Todos os cinco componentes básicos dos ácidos nucleicos DNA e RNA também foram formados. Em princípio, portanto, parece possível que processos semelhantes já tenham ocorrido na Terra. Os blocos básicos de construção da vida terrestre não foram necessariamente colocados na tão citada sopa primordial, mas podem ter originado-se na atmosfera, de onde depois choveram na superfície. Enquanto alguns cientistas acreditam que esses estágios preliminares da evolução química já podem ter ocorrido em Titã, outros vão um pouco mais longe. Steven Brenner, por exemplo, acredita que a própria vida também pode evoluir nos lagos de metano líquido do satélite. No entanto, o desaparecimento de hidrogênio perto do solo e a falta de acetileno não foram as únicas circunstâncias empolgantes descobertas pela missão Cassini-Hoygens. Por exemplo, as medições de radar da Cassini indicam que um gigantesco oceano de água líquida esteja adormecido sob a superfície lunar gelada. O fato de que a água poderia existir em forma líquida, apesar das condições geladas, deve-se à amônia que contém. A amônia atua como uma espécie de anticongelante natural, que reduz significativamente o ponto de congelamento da água. Para descobrir quais são de fato as condições da misteriosa lua de Saturno, a NASA planeja visitar o satélite novamente em um futuro próximo. Como parte da chamada missão Dragonfly, que deve ser lançada em 2027, um chamado quadrocópter pousará na superfície de Titã e fornecerá novas informações importantes sobre o satélite. Agora é com você! O que você acha da fascinante Titã? Deixe seus pensamentos, ideias e sugestões sobre a postagem de hoje nos comentários abaixo. Está a fim de mais vídeos empolgantes sobre o tema espaço sideral? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado pela audiência! Cuide-se e até a próxima! Tchau! Tchau!